Isso demonstra o quão diferente é Hendrick dos demais jogadores. Recentemente, ele recusou ofertas de gigantes como Nike, Adidas e Puma para assinar com a New Balance, uma jogada ousada e extremamente rara para um atleta profissional. Enquanto a maioria busca contratos lucrativos com marcas renomadas, Hendrick segue um caminho totalmente diferente dos demais, abrindo mão de propostas irresistíveis. O que poucos sabem é que tudo isso faz parte de um plano genial. Cuidadosamente elaborado pelo jovem atleta. A saga de Hendrick começou aos 11 anos, quando assinou seu primeiro contrato com a Nike. Com o passar dos anos e a chegada da pandemia aos 14 anos, a Nike ofereceu uma proposta de renovação ao talentoso jogador do Palmeiras. No entanto, a proposta de uma das maiores empresas de material esportivo do mundo não despertou muito interesse no jovem. Orientado pela família, optou por arriscar e aguardar o término do contrato, visando aos 17 anos, definir seu próprio futuro. Conscientes do potencial promissor e do valor que Hendrick poderia agregar às marcas, eles esperaram e acertaram em cheio na estratégia. Pois bem, hoje, Hendrick é uma das jovens promessas mais comentadas no cenário do futebol. Afinal, sua transferência para o Real Madrid marcou com a segunda maior da história do futebol brasileiro, além de ser o quarto jogador mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira. Automaticamente, ao completar 17 anos, todas as gigantes do esporte voltaram suas atenções para Hendrick. E é aqui que entra seu plano genial. Hendrick e sua família começaram a analisar as propostas a partir de fevereiro deste ano, data do término do contrato com a Nike. Além da gigante americana, outras dezenas de marcas apresentaram suas ofertas. Algumas ofereceram valores altíssimos, um fator geralmente crucial para muitos jogadores ao assinar esses contratos. No entanto, esse não foi um ponto decisivo para Hendrick, que não priorizou o dinheiro em si. Hendrick e sua família, mais preocupados com o desenvolvimento da imagem do que com o valor do contrato, escolheram a proposta da New Balance, que ofereceu o menor valor financeiro em comparação aos concorrentes. A razão para essa escolha foi clara. O jovem atacante se tornará o rosto e a principal estrela futebolística de uma marca, que até então é focada em corridas. Além disso, a New Balance foi a única a aceitar um contrato de quatro anos, enquanto as concorrentes ofereciam apenas opções de oito e dez anos. A perspectiva de Hendrick se tornar a grande estrela da marca no cenário do futebol destacou a New Balance durante o processo de negociação, algo que não seria possível com as outras concorrentes. A New Balance está planejando desenvolver uma marca própria e lançar uma linha exclusiva de chuteiras assinada pelo crack. E o jovem atleta deve receber uma porcentagem pelas vendas. Nos últimos 15 anos, o mercado do futebol esteve predominantemente dividido entre Adidas e Nike, cada uma associada a um dos maiores jogadores da época, Adidas com o Messi e a Nike com o Cristiano Ronaldo. Dada a presença de várias figuras internacionais de destaque já vinculadas a essas empresas, garantir uma posição de destaque dentro da marca representou um desafio para Hendrick, fatores que levaram o atleta a fechar com a New Balance. O UOL apurou que Hendrick passou a valorizar ainda mais a proposta da New Balance após assistir esse filme, que conta a história de como a Nike deixou de ser a rejeitada da NBA ao arriscar tudo em uma única linha de tênis exclusivas para Michael Jordan. A empresa planeja abrir lojas nas capitais do Brasil e o jogador terá sua imagem exibida nesses pontos. A família de Hendrick também fez questão de negociar com a empresa a produção de produtos com custos mais acessíveis e materiais ligeiramente mais simples, sem comprometer a qualidade, visando alcançar todas as classes sociais. A marca exclusiva e assinada por Hendrick, por sua vez, incluirá chuteiras, tênis casuais e roupas, embora ainda não tenha uma data de lançamento definida. Hendrick e sua família irão viajar para os Estados Unidos no início de dezembro para visitar a fábrica. O primeiro capítulo deste novo acordo foi visto durante as eliminatórias, quando Hendrick estava no Maracanã usando uma chuteira dourada da sua nova fornecedora. A escolha de Hendrick pela New Balance gerou forte sentimento de derrota pelas marcas. Segundo apurações, Adidas encarou essa perda como uma grande derrota para suas pretensões como marca para o futuro. A equipe responsável pela imagem de Hendrick demonstra alta competência. A narrativa cuidadosamente construída visa diferenciá-lo dos demais jogadores que estão surgindo, buscando relembrar a época de ouro da seleção brasileira. Isso se reflete em sua vestimenta discreta. Corte de cabelo simples, ausência de tatuagens e brincos. Embora esses detalhes não influenciem seu desempenho em campo, contribuem para criar uma identidade única para o jovem crack. Suas declarações refletem essa postura. Odeio ir a festas, para balada. Gosto mais de restaurante, de comer, de fazer coisas com a minha família. Hendrick transmite uma maturidade notável para alguém de sua idade, indicando estar preparado para lidar com a fama e o estrelato. Em uma entrevista recente à TNT, ele compartilhou, Não gosto de me envolver em polêmicas. Não gosto de fazer nada que vá sujar a minha imagem. Descrito por pessoas próximas como um atleta de muita personalidade, Hendrick foi profundamente motivado pelo desafio apresentado pela New Balance. Essa característica ficou evidente na recente virada histórica do Palmeiras. A equipe estava perdendo por 3 a 0. Na volta do intervalo, Hendrick então tratou de resolver. Assim que marcou o primeiro gol, Hendrick demonstrou confiança ao pedir a bola para seus companheiros, indicando sua determinação em decidir de vez a partida. Dá a bola pra mim, pediu Hendrick aos seus companheiros de equipe. Quando a bola chegou aos seus pés, Hendrick imediatamente justificou o pedido, marcando dois gols na partida e contribuindo para o terceiro gol na virada histórica do Alviverde. Essa segurança já era evidente desde que ele se tornou profissional aos 16 anos. Apesar de sua pouca idade, sempre lidou de igual para igual com jogadores mais velhos e já multicampeões no Palmeiras. Tanto nas brincadeiras quanto nos treinos, sempre que o jovem é mencionado, os mais experientes não poupam elogios ao seu talento e força. Hendrick se destaca como protagonista nesta fase final com o Palmeiras e tem contribuído financeiramente para o clube. Seus 11 gols no ano renderam pouco mais de 25 milhões de reais em bonificações no contrato de venda ao Real Madrid. No Real Madrid, depositou um total confiança na jovem joia. Por lá, ressaltam que a camisa 9 do Real Madrid está à espera de Hendrick. A joia da base palmeirense deve chegar ao Real Madrid em julho de 2024 ao completar 18 anos. Mas enfim, agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que Hendrick tomou a decisão correta ao recusar propostas de grandes empresas para se associar a uma marca que não é tão reconhecida no futebol? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!